Assim, não vem para estrangeiro para cumprir uma missão E já dá quase para chegar, o ar que o dia chegar em germão Crê para nos juntar, para não dar-nos milha Cabe o verde, é o verde, é o verde E se não vai, com a nossa terra Que estrangeiro, já que a tomada vai agarrar Não evitou o erro, quem mais está, está a acertar Estresse, se te cabe a cheia, o dia a dia, é o mesmo problema Doce vida, é o dilema, quem quer viver, de essa maneira Que estrangeiro, já que a tomada vai agarrar Não evitou o erro, quem mais está, está a acertar Estresse, se te cabe a cheia, o dia a dia, é o mesmo problema Doce vida, é o dilema, quem quer viver, de essa maneira Não vai, não vai, não vai, não curti nos te guinhar Não vai, não vai, não vai, não curti nos te guinhar Não vai, não vai, não curti nos te guinhar Não vai, não vai, não vai, não curti nos te guinhar Não vai, não vai, não curti nos te guinhar Não vai, não vai, não vai, não curti nos te guinhar Vai, vai, vai Mas eu sou que ele sabe Ura, 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 ura Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau